Olá sonhar com cobra, significa algo bom, desde que esteja matando a cobra. Cobra é um animal peçonhento, vem de mansinho e dá o bote. Sonhar com cobra representa o diabo, pode ser espiritual ou físico. Uma pessoa má, um ser totalmente ruim que quer te matar, o veneno da cobra é mortal, se ela te picar pode representar que você vai ser atacado por alguma coisa ruim, pode ser físico como espiritual. Se você sonhar com cobras, tome cuidado. Valeu, deixe um like e inscreva-se, até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho